Ruben Oliveira, 38 anos, estava a ser procurado pela polícia judiciária desde fevereiro. Manteve-se fora do país depois da PJ ter apreendido milhões de doses de cocaína numa operação no aeroporto de Lisboa. O português, considerado o maior traficante de sempre no país, estaria a coordenar a importação de droga para Sérgio Carvalho, conhecido como o Escobar brasileiro. Ruben Oliveira, conhecido por Xuxas, estava no estrangeiro há três meses. Regressou a Portugal na última semana, onde esteve sob vigilância durante o tempo que passou em Lisboa. As movimentações que fez nas viaturas de luxo foram seguidas ao minuto pela PJ. Acabou capturado sexta de madrugada na zona dos Olivais. Terá levantado uma grande quantidade de dinheiro que chamou a atenção das autoridades. A investigação acredita que estava a preparar-se para fugir para o Dubai através de Madrid. Foi presente ao juiz de instrução para um primeiro interrogatório judicial neste fim de semana. O juiz decretou a prisão preventiva. Aquele que é considerado o maior traficante de sempre em Portugal vai aguardar o desenrolar do processo na cadeia de alta segurança de Monsanto.